É, apenas fazer aqui um comunicado a todos os novos concensos, pelo centenário do nosso município, o nosso município completa 100 anos, no dia 11 de novembro, e a partir de segunda-feira o município vai estar em festa, segunda-feira vai ser arteada a bandeira na prefeitura, nós temos um evento da igreja católica, nós temos um evento dos evangélicos, e também nós temos uma solenidade da Câmara Municipal, aonde irá ser entregue várias comendas, medalhas, canetas de ouro, comendas centenárias, nós acabamos de aprovar, então, todos os vereadores com certeza vão estar presentes nesse dia, no dia 10, às 8h30 da manhã, no Grêmio Recreativo da Urucense, aonde nós vamos ter a oportunidade de entregar as homenagens que nós aqui aprovamos na Câmara Municipal, quase todos os vereadores são autores de emendas, de encomendas, de medalhas, de, enfim, faz parte do Legislativo, né, e vai ser uma semana de muita importância para a história de Nova Rússia, nós temos a Comenda Montreio Leitão, Montreio Leitão que foi o maior preenfeitor do município de Nova Rússia, nós temos a medalha industrial Antônio Joaquim de Souza, onde vai ser homenageado dois cidadãos de Nova Rússia, que é o Dené da Antártica e o Cláudio Neto, nós temos a Comenda Montreio Leitão, onde vai homenagear seis homenageados, e os dois que tem três do ano passado, três desse ano, um é o deputado federal de Irmã, o outro é o desembarcador Teodoro, o outro é o desembarcador como for, o inscrito João Leitão, o Taquero, que é casado com a irmã Zé Tavares, e também nós temos vários títulos de cidadão em Nova Rússia, eu acho que são dez ou onze títulos de cidadão em Nova Rússia, onde nós temos aí o doutor Júlio Bonfim, e muitos outros amigos que vão se homenagear com o título de cidadão em Nova Rússia. Tem uma caneta de ouro, que foi um projeto nosso aqui no Legislativo, onde serão homenageados seis professores, três professores nativos e dois aposentados e um falecido, e essas comendas que nós acabamos de aprovar aqui, e também serão entregues neste dia. Então, vai ser uma semana de festa, e se sintam todos já convidados, para que nós possamos realmente estar ali representando o da cidade de Nova Rússia. E quero aqui aproveitar este momento, para parabenizar a dois aniversariantes do mês de novembro. Um é o veiador Danilson, que está no Rio de Janeiro, passando o seu aniversário lá no Rio de Janeiro, que eu desejo paz, saúde e felicidade para ele, para você, Danilson e sua família, você é o vereador que tem demonstrado para os novas licenças, o seu respeito para os novas licenças, a Janice, que é um veiador, que nós temos que, aquele velho que está, tirar o chapéu para ele, porque ele tem 10 e 8 mandatos de veiadores, e vem de uma história política do seu pai, foi que não tem mais time em Paris, e já tinha 5 também, é uma história, e dificilmente nós vamos conseguir escrever essa história. Então, a você, Danilson, o meu abraço e o carinho, o nosso afeto de todos os colegas vereadores, a você que está lá no Rio de Janeiro, com a sua esposa Jó. E a vereadora Terecena, que aniversariou ontem, a vereadora que tem aqui, juntamente conosco, contribuído para o desenvolvimento do município da Alcambusa, aprovando o projeto de interesse do município, e eu, junto e com meus colegas, o Brasil Crescendo, dele, chamando-se, com muita saúde, paz e felicidade. E eu queria convidar aqui, colegas vereadores, para a gente cantar os parabéns hoje, do vereador Terecena, que está aqui, viu? Bora lá, né? Crescendo a boca, depois nós vamos. Parabéns a vocês, para a gente cantar a felicidade, com muitas felicidades, todo mundo feliz. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos, que Maria vos guarde dentro do coração. Vimos a aniversaria, Desejo a todos um final de semana de paz e alegria, e não havendo mais nada a tratar, declaro ensaiada, e já que esse é a sua ordinária do ano de 2020. Vamo aí, dá pra ter.